Vamos começar a brincadeira. Agora você vai pegar o primeiro papelzinho que tá pendurado lá e vai ler. Vai lá. Resalta. Lê. Amor, esse é o nosso primeiro dia dos namorados. E para comemorar, tentei fazer de um modo bem diferente. Eu não sou do tipo que se contenta em dar apenas uma blusa de presente. Gosto das coisas diferentes. Tô vendo. Vou ler esse joguinho bom para nós brincarmos um pouco. Até porque não vou te dar presente de mão beijada. Vai ter que correr atrás. Cada papel terá uma dica e essa é a primeira. A sua primeira surpresa está na sala. Por isso, vá até o DVD e aperte o play. Eu te amo muito. Aí, eu tenho uma pequena surpresa para você. O DVD não tá pegando. Então você vai ter que dar play no computador. Tá pronta. Já tá em ponto de ponto bala para você. Posso sentar, né? Pode. Eu acho que nós vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Oh, eu prometo, te fazer mais feliz E ser tudo que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te bruscar Obras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Olha pra mim Você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis Alguém assim Pra me amar e cuidar de mim Eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Oh, eu prometo, vou te fazer mais feliz E ser tudo que você sempre quis E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Amor Jamais deixarei você Foi difícil chegar até aqui Mas você sempre me fazia sorrir Segurava a minha mão Segurava a minha mão Dizendo Deus pra nós gostar E o nosso amor Resistirá Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar 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 Grito no meu olhar, amor, jamais deixarei você. Olha pra mim, lê em meus olhos, jamais deixarei você. Gostou? Tem mais. Talvez eu sigo muito mais. No final não consegui ver voz alta não. Gostou dessa pequena surpresa? Mas calma que ainda tem mais. Próxima pista? O nosso filho tem a resposta. E não se esqueça, já mais deixarei você. Te amo. Foi. Primeira coisa que eu olhei e lembrei da gente na hora. Nossa cara tá almofada, viu? Agora você pode mimir com ela. Vamos lá, terceira pista. Tá aí, debaixo da sua cabeça. Cima da sua cabeça. Tô sentindo forte, viu? Oi? Tô sentindo forte. Tô sentindo forte. Tô sentindo forte. Bem. Como você sabe somos um casal perfeito. Eu não sei se você reparou, mas parece que as nossas fotos são o tema esse nós filmi. Então, se você já se ligou nisso, agradecimento da vizinha, eu vou tomar em boa sorte. Amo você. Você nem reparou no espelho do meu quarto, né? Vamos lá, próxima. Pai? Pai? Deixa eu me escorar desde aqui. Adoro você, adoro seus beijos, com gostinho de chocolate. Lembra quando eu contei pra vocês de chocolate e o nosso amor é perfeito? Acho que essa já é uma pista da próxima surpresa, né? Então, está esperando o que para buscá-la? Vá até o quarto do Aida. Siga sempre o coração. Te amo, bebezinho. Vamos lá, bebezinho. Segureu. Você vai ter que procurar, bebezinho. Para ser mais específica para você. Por favor. Está no chão. Não que esteja no chão, mas está embaixo. O pano é de novo. Aparo. O que você está falando? O que você está falando? Cuidado pra eu tomar um susto, hein? É tipo um grilo, um sapo, uma rã. Você tá muito quente, bebezinho. Agora se esfriou. Ih, ficou quente de novo, bebezinho. Muito quente. Bebê! Você não vai abrir? Abre lá primeiro. É depois? Abre lá primeiro. Depois eu te explico essa história. Que eu falei da chuva. Puxa a caixa assim. Puxa. Puxa. Foi a chuva, bebezinho, que estravi. Vai lá, vamos abrir o outro bet. Hum, que delícia. Agora que chegamos até aqui, que tal uma pausa para viver um pouco d'água? Por favor. Acho melhor não estarmos quase acabando. Acho melhor não. Ou não tem não, hein? Calma. Não estamos quase acabando. Você não vai querer parar agora, não é? Então, sem perder esse pique com o G de chocolate, corra, pois a penúltima surpresa te espera. Mas antes eu vou te deixar um rodízio. Essa próxima surpresa eu culparei de todo o coração. Foi algo que nós gostamos muito e eu acrescentei um tom a mais de brincadeira. Espero que você goste, afinal deu um pequeno trabalho, de dias fui parando, sem mais delongas. Corra até o terraso e não vai se achar algo que falta. Te amo muito. Posso levar comigo? Não. Deixa lá na cama, bebezinho. Não é pra correr. Acho que minha mãe está em cima, não está? Essa não, bebezinho, a outra. Meu pai do céu. Se você gostou. Você vai aqui. Se você gostou? Se você gostou. Se você gostou. Se você gostou.